Uuuuh, 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 sentiste aflito preso em dor Deus cuidará de ti busca conforto em seu amor pois cuidará de ti Deus cuidará de ti sendo mistério Deus proverá sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus quer a tua fé provar mas cuidará de ti ao teu amor quer fazer vibrar quem cuidará de ti Deus cuidará de ti sendo mistério Deus proverá sim, cuidará de ti Deus cuidará de ti Vem confiar em teu pesar pois cuidará de ti Paz e descanso Paz e descanso pode dar quem cuidará de ti Deus 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 cuidará de ti Obrigado.